Cinco anos depois dos incêndios de outubro de 2017, a maior parte das empresas de Oliveira do Hospital conseguiram reerguer-se, persistir e acreditar no futuro. A carpintaria Brito e Brito foi uma das muitas empresas que não escaparam à fúria das chamas, que aqui consumiram toda uma vida de trabalho. O prejuízo rondou os dois milhões de euros. Para exemplo, desde Carvos, que estavam aí carregados com mercadoria para serem outro dia para Lisboa, isto foi o domingo, eu não estava, não estava cá, fiquei, estava em Lisboa e depois, com a sua notícia que havia, o incendi aqui nesta zona, eu vim-me logo embora. E então cheguei ali, a Pernacova, a polícia não deixou passar para o Oliveira do Hospital. Estive lá toda a noite, recebi a notícia de que a minha fábrica tinha ervido, eram três da manhã, alguém se lembrou de me telefonar, porque os telefones também não eram fáceis. E eu fiquei lá e quando cheguei aqui, realmente, eram para ali oito e meia da manhã e encontrei esta desgraça. Abraçei para a minha filha e disse-se que nós que não íamos parar, além da desgraça, tínhamos que reconstruir. A menos de 500 metros de abrito e brito, também a empresa textil J. Guerra, em atividade há mais de 50 anos, ficou reduzida a cinzas. Aqui o prejuízo andou à volta dos 15 milhões de euros. A fábrica precisa ainda de um investimento de mais um milhão. Perdemos a totalidade da empresa, não aproveitámos absolutamente nada e reconstruímos, recomeçámos do zero. Essencialmente recomeçámos do zero, foi demolir as instalações onde nós agora estamos, à 4 a 0, e voltar a reconstruir tudo. Já lá vão quase 5 anos, estamos aqui há cerca de um mês, sensivelmente, e foi um processo doloroso para todos. A poucos quilómetros, em Vila Franca da Beira, a agência Luz encontrou a queijeira Paula Lameiras. Cinco anos depois dos incêndios, ainda lhe custa recordar o dia em que perdeu a casa e o negócio da família. Como se não bastasse os incêndios, a pandemia da Covid-19 só atrasou ainda mais a recuperação. O ano todo, 2019, eu ponderei muita vez fechar a porta. E até em 20. Porquê? Porque não era fácil, tínhamos parado muito tempo, nós vendíamos muito aqui à porta, as coisas complicaram-se um bocado porque, claro, parámos, as pessoas procuraram outros clientes, nós não começámos logo, o Natal não tínhamos, que é quando se vende mais ainda não tínhamos, por isso foi dois Natais sem termos. E se parece que não, também traz muito desânimo, não é? As coisas não correrem logo como era suposto correr, porque nada vem assim logo a correr, tudo a correr bem, não é? Os apoios do IAPMEI e do Portugal 2020 foram essenciais para a recuperação destas empresas, mas não bastaram por si só. Tivemos a ajuda do projeto do 2020, eles cumpriram com aquilo que estava realmente no projeto e nós também, pronto, com o dinheiro que recebemos dos seguros e aquele que também ainda tinha algum, investimos aqui. Ainda estamos a dever qualquer coisa à banca, mas se houvesse a saúde e trabalho e as coisas correram normalmente, esperamos pagar a todos. Podemos interpretar que o apoio em relação àquilo que nós perdemos, os tais 15 milhões, anda na casa dos 33, 35%, embora se fale que eles apoiaram 85% sobre o elegível. Mas houve muita coisa que não era elegível, como a matéria-prima, o produto acabava, e isso não foi considerado. Tivemos alguma ajuda, sim, mas o resto foi empréstimos bancários que fizemos, que temos, da queijaria tenho 10 anos para pagar e da casa tenho 15. Por isso ficámos com o futuro, neste caso, com o futuro penhorado, digamos assim. Os incêndios de 2017 causaram mais de 100 mortos e 500 mil hectares de área ardida. Foi o pior ano de sempre em Portugal quanto em incêndios florestais, com os dias 17 de junho e 15 de outubro a ficarem na memória coletiva do país. Tchau, 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 tchau.